Sabia que é possível realizar a alteração dos dados dos nossos clientes e fornecedores em massa? Acessando o menu suspenso do nosso módulo, vamos clicar no botão Exibir Todos no grupo de clientes e fornecedores. Dentro desta tela, nós estamos visualizando todos os cadastros dos nossos clientes e fornecedores. Para realizar a exclusão dos dados do seu cliente ou fornecedor, é só realizar a seleção necessária. Você vai clicar no botão do lado esquerdo Excluir os clientes e fornecedores selecionados. Saiba que esta operação é irreversível. Se você tem certeza desta exclusão, é só clicar no botão Sim. Saiba que se o cadastro do seu cliente ou fornecedor estiver atrelado a alguma operação do seu sistema, nós não vamos conseguir realizar a exclusão por uma questão de segurança. Desta forma, você vai manter todas as informações no seu sistema ômigo. Por isso, nós podemos inativar estes cadastros. É só você clicar dentro deste botão e pronto. Estes cadastros estarão inativos e você não vai mais realizar transações junto a eles. Uma outra opção é fazer a alteração em massa dos seus clientes e fornecedores selecionados. Aqui mesmo, no canto esquerdo da tela, você vai clicar no botão Alterar clientes e fornecedores selecionados. E em seguida, nós podemos alterar o nome do vendedor, alterar o e-mail, transportadora, podemos bloquear o faturamento, alterar o limite de crédito total ou podemos selecionar a opção de enviar os anexos por e-mail através do link do portal OMIER. Clique em Confirmar. Prontinho. Alteração de dados dos nossos clientes e fornecedores realizados com sucesso. Viu como é simples realizar a alteração ou exclusão dos dados dos nossos clientes e fornecedores?